Verdadeiro absurdo o que está acontecendo no INSS nesse momento, onde todos podem ser acometidos por essa situação que eu vou trazer aqui, aposentados do INSS em apuros, o que fazer em casos de suspensão de benefício, vou trazer essa situação que está acontecendo com um idoso de 71 anos de idade, poderia estar acontecendo com o seu pai, com a sua mãe, com o seu avô, com a sua avó, com algum conhecido seu, com você mesmo, de qualquer idade que receba pagamento do INSS. Então essa situação, nós vamos saber como agir, no final desse vídeo vou trazer essa informação importantíssima. Vamos trazer um caso real que está acontecendo agora no mês de outubro de 2024, eu espero que você me acompanhe nesse vídeo, se você tiver alguma dúvida você vai deixar o seu comentário, a sua participação, que é importantíssima, e se você escrever aqui na internet, nas redes sociais, isso pode chegar até as nossas autoridades, eles vão saber o que você precisa. Então conta com a sua participação mais uma vez, e não esquece de compartilhar esse vídeo para ajudar outras pessoas. Olha, um idoso, aqui nós não falamos nomes, a gente prefere deixar as pessoas, vamos dizer assim, assegurar a integridade das pessoas, então não vamos falar nome nem localidade, essa matéria está aqui, está disponível, está circulando no início do mês de outubro de 2024 em todo o Brasil, todo mundo tem acesso, um aposentado de 71 anos vive um drama que afeta muitos brasileiros, sem receber pagamento do INSS há quatro meses, ele enfrenta dificuldades financeiras e emocionais. Então aqui nesse vídeo nós vamos explorar essa história e os problemas que levaram à suspensão do benefício, além de adotar o que pode ser feito para resolver essa situação. Então o vídeo é muito importante, eu deixo aquele like, aquele joinha da confiança, mas é claro, vou contar com você que ainda não é inscrito, não é inscrita, que se inscreva agora, ative o sininho das notificações, lembrando sempre que é de graça esse trabalho informativo que eu faço todos os dias. Residente em Palmas, esse aposentado viu como única fonte de renda para sua sobrevivência ser cortada abruptamente, de repente, exatamente, sem motivo algum. Desde maio desse ano, ele não recebeu os depósitos mensais do INSS que são essenciais para sua sobrevivência. Ao buscar ajuda em uma unidade do INSS, foi informado que constava no sistema que ele estava morto. Desde então, ele está sem receber o dinheiro e a única fonte de renda que ele tinha na vida, ele está tentando pedir dinheiro emprestado, as contas estão atrasadas. Complicado, né? O problema começou de forma inexplicável. Esse aposentado de 71 anos, ele estava aposentado há 16 anos, foi surpreendido ao descobrir que o seu cadastro no INSS estava incorretamente alterado para outro nome. A situação tornou ainda mais angustiante quando ele apresentou todos os documentos que foram pedidos pelo INSS, os documentos solicitados, e mesmo assim, não obteve uma resposta, uma solução. Ele fez tudo o que pediram, mas não resolveram a situação. Agora, disseram que o processo estava em análise, mas a cada visita ao INSS, ele ouve a mesma resposta. Lamentou aqui o aposentado nas redes sociais. Que importância de você escrever nas redes sociais? Essa fala é dele e tal. Fiz tudo o que me pediram, mas não resolveram a minha situação. Agora, dia 18, disseram que o processo está em análise, isso foi em setembro, mas a cada visita ao INSS, eu ouço a mesma resposta. Ele lamentou o aposentado nas redes sociais. Então, motivos para corte de benefício. Vamos lá. Vamos entender essa situação. E na sequência, como resolver isso, da forma melhor possível, porque todos nós estamos sujeitos, infelizmente. Um dos motivos que podem levar à suspensão do benefício do INSS é a existência de erros de cadastro. No caso desse aposentado, por exemplo, claro, onde uma simples mudança no nome ocasionou um impacto significativo na vida financeira. Então, a desatualização de dados. Além de erros no cadastro, esse canal aqui também tem alertado a todos que acompanham. Em cada vídeo, tem algumas pessoas que acham repetitivo. Mas olha aqui a necessidade. Mais uma vez, eu vou repetir. A desatualização de informações no INSS pode resultar em problemas semelhantes a esse do vídeo. É fundamental que os beneficiários mantenham seus dados atualizados, incluindo informações sobre mudanças de endereço, estado civil e condições de saúde também. Vai lá, atualiza, vê se o nome está correto, se o seu endereço está correto, o seu e-mail, seu telefone. Tem uma coisa que vai acontecer a partir do ano que vem. Vou deixar para um outro vídeo. Vocês vão ficar apavorados o quanto vai ser importante. Olha, outro motivo para corte de benefício pode ser a falta de comparecimento em perícia médica obrigatória. Quando o INSS pedir uma avaliação, solicitar uma avaliação, o beneficiário não comparecer, o benefício pode ser suspenso, causando transtornos semelhantes ao desse aposentado. Então, o que fazer em casos de suspensão do benefício? Vamos lá. Consultar o extrato de pagamento. O primeiro passo, você que está acompanhando o vídeo, já deixou aquele like, aquele joinha, já compartilhou para ajudar? Vamos resolver essa situação? Primeiro passo que todo beneficiário, beneficiário do INSS, deve tomar ao perceber que não recebeu o pagamento é consultar o extrato de pagamento. Isso pode ser feito através do site ou aplicativo meu INSS. Nessa plataforma, é possível verificar se existem bloqueios, suspensões ou sessões do benefício. Acontece que nem todo mundo tem facilidade de utilizar a tecnologia, o site, o aplicativo. Você pode estar fazendo o mesmo recurso ligando para o telefone de número 135. Em último caso, para aqueles que até por telefone têm dificuldade, podem estar agendando, podem estar indo direto na agência do INSS mais próxima. Que documentos são necessários para isso? Se o problema estiver relacionado a erros de cadastro ou documentação, é de extrema importância. É crucial reunir todos os documentos necessários. E é coisa que você tem em casa. Certidão de nascimento, RG, CPF, comprovante de residência, que pode ser algo essencial para corrigir informações erradas no INSS. Agora, uma coisa que as pessoas não sabem. Se você faz um pedido desse para atualizar, ou faz um pedido para voltar a receber, acompanhe o processo. Mantenha o acompanhamento constante do seu processo junto ao INSS. Pode ser pelo telefone, pode ser pela internet, pode ser pelo aplicativo meu INSS. Se o status, o andamento estiver em análise, é importante retornar à agência para pedir informações sobre o andamento e exigir uma solução o mais rápido possível. Insistir pode ser necessário, pois muitas vezes o sistema enfrenta lentidão por problemas técnicos. Então, se você não correr atrás, você vai ter problema sério. Até no final do vídeo, vou dar uma outra dica que é a respeito disso. Já me cobra aí. Então, a importância da comunicação, contato com o INSS. É fundamental estabelecer um canal de comunicação eficaz com o INSS. Você que recebe benefício do INSS, pode entrar em contato pelo telefone 135, onde é possível pedir informações e até mesmo agendar atendimentos. Ter uma cópia de todas as comunicações feitas pelo INSS pode ser útil para futuras demandas, até mesmo na justiça. Protocolo de atendimento. Preste atenção. Sempre que realizar um atendimento do INSS, peça, exatamente, solicite o número de protocolo. Esse documento é uma garantia de que a sua solicitação, o seu pedido foi registrado e pode facilitar uma solução de problemas. Vamos lá. Por que você não pode demorar muito? A dica aqui que eu ia deixar para o final, vou adiantar agora. Se você deixar passar de 90 dias e isso ultrapassar 4 meses, passar de 120 dias, e você não buscar os meios, eles vão falar que houve falta de interesse de agir. Aí você vai ter que esperar, pode ser que até ano. Então corre atrás. Vai lá. E se você precisar ir para a justiça, necessidade de um suporte jurídico, quando buscar ajuda legal. Se após os esforços que você fez, correu atrás, e os problemas do INSS persistirem, pode ser necessário buscar a ajuda de um advogado especialista em direito previdenciário. Esse profissional pode orientar sobre os passos legais a serem tomados para reverter a sua situação. Então uma ação judicial. Olha, aquela dica que eu estava falando para vocês, se passar de 120 dias, você não vai poder fazer isso, tá? Estamos falando de casos extremos. A ação judicial pode ser uma solução. Um advogado pode entrar com uma ação para reestabelecer o benefício, voltar ao seu pagamento imediatamente, alegando danos financeiros, emocionais causados pela suspensão indevida. Exatamente. A espera e a ansiedade. O impacto emocional. A situação desse aposentado de 71 anos não é apenas uma questão de dinheiro, uma questão financeira, e é também um problema emocional. A ansiedade de não saber quando ou se receberá o seu benefício pode afetar, sim, a sua saúde mental. É importante que os beneficiários em situação igual, em situações semelhantes a essa, busquem apoio emocional de amigos, familiares e até mesmo de profissionais. Então, para concluir aqui, essa história desse aposentado de 71 anos é um retrato de uma realidade que muitos aposentados enfrentam hoje no país. O erro de cadastro, que levou a ser considerado morto pelo INSS, ilustra a fragilidade do sistema e a importância de uma gestão eficaz dos dados pessoais. É essencial que quem recebe pagamento do INSS conheça os seus direitos e busque informações e soluções de forma proativa. Se você ou alguém que conhece está passando por uma situação semelhante a essa, não deixe de buscar ajuda ou apoio. Conhecimento é poder. Então, estar bem informado sobre o procedimento de direitos pode fazer toda a diferença na luta do seu benefício justo e necessário para a sobrevivência. Já compartilha essa informação. Nós vimos aí que o idoso é dado como morto pelo INSS e está sem receber a sua aposentadoria há meses. Contas estão atrasadas. O problema começou em maio desse ano quando o dinheiro, fonte única de renda, não caiu na conta bancária. Ele foi até a unidade do INSS e foi informado no INSS que constava que ele estava morto. Desde então, ele está sem receber o benefício, que é a única fonte de renda, está tendo que pedir dinheiro emprestado para pagar as contas todas atrasadas. E já foi notificado, inclusive, o nome está entrando no SPC, banco, todos os dias cobrando. Ele vai para restrição de crédito. O INSS informou a suspensão do benefício por suspeita de morte, o pedido para reativação e documentação apresentada pelo segurado está em análise. O INSS aposentado há 16 anos, após ter o benefício cortado pelo INSS, não explicou o motivo de ter dado como morto. Outro problema foi a mudança do nome dele, que desde que começou o problema, o cadastro do idoso passou a ser informado de forma errada, com outro nome. Então, até hoje, eles não mudaram e depende aí, um dia ele entrou no site para ver se o nome já estava correto, ainda estava errado. ele fez de tudo e eles pediram para fazer cadastros, apresentou documentos, mas não resolveram a situação. Ele diz o seguinte, agora, eles falaram que o processo estava em análise e que dentro de 25 dias eles davam outro posicionamento. O problema é que todas as vezes que eu vou lá eles falam a mesma coisa, mas nunca acontece nada. Lamentou esse senhor nas redes sociais sem saber quando vai receber o seu benefício de volta. Então, os motivos do corte aqui foi um erro no cadastro do INSS ou desatualização. Estão dentro dos motivos que podem levar ao corte de benefício e aposentadoria, segundo a informação do INSS. Além desse, também podem ser identificados e erros na documentação preenchimento de requerimento entre outros motivos. Então, o não comparecimento na perícia é obrigatória quando solicitado, pode levar à suspensão do benefício. Já o cancelamento ocorre quando o segurado morre. Então, no caso de ser cedido por incapacidade, ele cessa quando a pessoa volta a trabalhar. Então, segundo o INSS, o caso o beneficiário não compareça na perícia médica quer dizer que ele não volta a receber o pagamento. Olha, se a pessoa ficar sem receber o dinheiro no dia certo, ele tem a opção de consultar o estado de pagamento do site aplicativo e ver se há algum bloqueio, suspensão, sensação. Após a análise e solicitação, foi verificado que o benefício desse senhor foi suspenso por suspeita de óbito em razão de batimento automatizado de dados com os dados do sistema de mortalidade. Então, é complicado agora. Eles verificaram também que o segurado abriu tarefa de solicitação de pagamento no qual está incluída a reativação. Então, considerando que o servidor responsável por essa tarefa o colocou no modo exigência quando se pede mais documentos, agora a documentação será analisada e prosseguida o pedido. Considerando que o processo está sendo tratado pela fila de enfrentamento das demandas do INSS sob responsabilidade da direção central, foi encaminhado para a celeridade de sua análise e finalização. Como tudo que sai na imprensa eles fazem mais rápido, é capaz agora que ele obtenha sucesso. O problema aqui, eu espero que você tenha chegado até esse ponto do vídeo, se você chegou, já deixou aquele like, aquele joinha, diga que sim aqui nos comentários, é que acabou de ser aprovada uma lei agora, em setembro de 2024, que qualquer suspeita vai levar ao bloqueio do benefício. Vocês sabiam disso? Quer que eu fale mais sobre o assunto? Eu vou aguardar o seu comentário. Fiquem com Deus, um forte abraço, espero que o vídeo tenha ajudado, se já ajudou, compartilhe o vídeo para ajudar outras pessoas, porque essa situação vai acontecer e muito a partir de agora.